Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio brasileiro. Eu sou o jornalista Eduardo Amaral e nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022, a soja será o grande destaque do programa. É que a oleaginosa teve uma redução na sua projeção de safra e, enquanto isso, o Ministério da Agricultura anunciou mudanças no período de vazio sanitário da cultura. Nós vamos ainda trazer a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais informações. E você ouvinte já sabe que lá no portal AgroLink estão as principais notícias do agro nacional. Lá você encontra as análises de mercado, a previsão completa do tempo, cotações das principais culturas, além, é claro, de entrevistas e reportagens exclusivas. Então, passem www.agrolink.com.br e saiba que no Paraná a colheita do milho atingiu mais de 60 mil hectares nesta semana. Para a segunda safra, já foram plantados 257 mil hectares. Já no Mato Grosso, a semeadura do algodão avançou. A área plantada já é o dobro da de 2021. E a volta das feiras agro motiva o setor. O segmento de máquinas é um dos que mais espera bons negócios com a retomada presencial dos eventos. E o governo federal reconheceu nesta semana a emergência em trinta e uma cidades. Santa Catarina é o estado com mais cidades reconhecidas em estado de emergência. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E a gente abre o programa de hoje falando sobre a soja. É que, de acordo com o Datagro, o país vai ter uma redução de 12 milhões de toneladas em comparação ao projetado no mês de dezembro de 2021. A consultoria aponta que o país deve colher 130 milhões de toneladas da oleaginosa. No final do ano passado, a perspectiva estava acima de 142 milhões de toneladas. E esta não é a primeira vez que a Datagro revisa para baixo a sua projeção, já que a perspectiva inicial era de uma colheita de mais de 144 milhões de toneladas. O recuo da safra brasileira ocorre mesmo com um aumento de 3,7% na área plantada. E as questões climáticas são, segundo o Datagro, as principais responsáveis pela queda na produção da soja. E em razão dessas dificuldades, o Ministério da Agricultura anunciou nesta semana uma ampliação no período de vazio sanitário da oleaginosa em todo o país. O repórter Sérgio Pastor nos conta os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta quinta-feira a portaria número 516, que estabelece os períodos de vazio sanitário para a cultura da soja, que deverão ser seguidos pelos estados produtores em todo o país durante o ano de 2022. Essa medida fitossanitária é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja. O vazio sanitário é o período contínuo de no mínimo 90 dias em que não se pode plantar nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. O objetivo é reduzir ao máximo possível a introdução da doença, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte. A Coordenadora-Geral de Proteção de Plantas, Graciane de Castro, explica que a medida já vem sendo aderida por produtores nos últimos anos. O vazio sanitário é uma medida bastante consolidada, que já vem sendo adotada pela maioria dos principais estados produtores de soja em todo o país ao longo dos últimos anos. No entanto, para reforçar sua importância, o Ministério ampliou o período mínimo de 60 para 90 dias e também a quantidade de unidades da federação que agora terão que adotar essa medida de forma obrigatória, passando das atuais 14 para 21. A soja é o principal produto de exportação brasileira e atingiu em 2021 uma produção de 134 milhões de toneladas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Instituída pela Portaria nº 306 de 2021, o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja visa o fortalecimento do sistema de produção agrícola da soja, congregando ações estratégicas de defesa sanitária vegetal, com suporte da pesquisa agrícola e da assistência técnica na prevenção e controle da praga. As ações no âmbito do programa são coordenadas pelo Ministério da Agricultura, mas a fiscalização e demais procedimentos são de competência dos estados. Obrigado pelas informações e já que falamos do clima, nós vamos agora direto para o agrotempo. É de lá que o Gabriel Luan Rodrigues nos traz a previsão completa para esta sexta-feira e para o final de semana. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Eduardo. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, a previsão deste final de semana promete algumas condições de tempo bastante interessantes. Inicialmente, Eduardo, vamos começar pela sexta. Aquela região de baixa pressão sobre a metade sul do país vai ganhar força. E em conjunto com os jatos de baixos níveis, que nada mais é do que uma corrente de vento que traz o ar quente e úmido da região amazônica para o sul, fortalece as instabilidades sobre a região. Então, nesta sexta, podemos esperar chuvas mais abrangentes sobre o sul, até mesmo com potencial para volumes expressivos no sudoeste do Paraná, ajudando na recuperação do déficit hídrico da região. Sobre o Rio Grande do Sul, temos chuvas potencialmente abrangentes, com algumas projeções indicando a probabilidade de fortes temporais de maneira pontual. Ainda sobre sexta, as chuvas ficam bem distribuídas sobre o país, especialmente na faixa noroeste-sudeste, e será mais um dia chuvoso na região sudeste, com potencial para volumes expressivos no centro de Minas Gerais. Apenas no interior da região nordeste, de maneira geral, terá o tempo firme nesta sexta. No sábado, Eduardo, o cenário do tempo começa a mudar um pouco. Isso porque a área de baixa pressão na região sul vai se aprofundar e poderá dar origem a um ciclone extratropical. Mas, tranquilizando os nossos amigos ouvintes, não será um evento extremo. Um ciclone é um evento relativamente comum e é um dos fatores que dá origem às frentes frias. Com isso, no sábado, podemos sim ter algumas chuvas mais volumosas no oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul e instabilidades bem distribuídas na região. Ao mesmo tempo que as chuvas também ficam mais abrangentes sobre praticamente todas as outras áreas do país, inclusive com o aumento dos volumes sobre a região centro-oeste. Já para o domingo, este ciclone estará deslocado no oceano e atuando sobre o país na forma de uma frente fria. Essa frente fria vai atuar principalmente no norte do Paraná e sul de São Paulo, mas organizando um corredor de instabilidade sobre o país. E os volumes poderão ser significativos sobre o sudeste e leste do Paraná no domingo. Porém, com o avanço da frente fria, temos também o avanço de uma área de alta pressão na retaguarda do sistema. Isso significa que entre sábado e domingo o tempo volta a ficar seco no Rio Grande do Sul. Então, Eduardo, fechando aqui com um resumo, de maneira geral, sexta vai ser um dia bem proveitoso para os trabalhos na lavoura, seja colheita, plantio ou algum controle na cultura. Sábado e domingo serão dias mais chuvosos nas regiões produtoras do Brasil. Ao passo que, no Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar seco. Bom, por hoje é isso. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado, Gabriel, pelas informações e pela sua participação aqui no programa. Nós vamos agora para o estado do Mato Grosso. É que nesta semana, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, o INDEA-MT, divulgou o calendário de vacinação contra a fitosa. E o repórter Igor Gabriel nos conta os detalhes. O resultado da última etapa da vacinação contra a febre e a fitosa, entre os meses de novembro e dezembro de 2021, em território matogrossense, foi satisfatório. De acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso e INDEA, foram imunizados mais de 99,8% de bovinos e bubalinos, que corresponde a mais de 15 milhões de cabeças de gado vacinados no estado. Esses resultados refletem na qualidade da saúde dos animais, além de classificar Mato Grosso e todo o Brasil como área livre da febre a fitosa até 2026. Segundo João Marcelo Nespoli, médico veterinário e fiscal do INDEA, existe um calendário com as etapas de conclusão e retirada das vacinas. Agora em março nós vamos receber a auditoria do Ministério da Agricultura. Esperamos estar com tudo, tudo arrumado, todas as ações cumpridas, para podermos partir para as duas últimas etapas de vacinação agora no ano de 2022. João Marcelo Nespoli ressaltou a importância de intensificar ainda mais a imunização do gado no estado matogrossense. Bom, já estamos sem circulação viral, aqui em Mato Grosso, sem foco de febre a fitosa desde 1996, que já não existe mais circulação viral e que é a segurança para retirada da vacinação. Essa certificação é importante porque assim vamos poder adquirir, alcançar novos mercados, mais exigentes e que também pagam melhor pelo nosso produto. Os produtores rurais interessados em retirar as vacinas para a imunização de bovinos e bubalinos devem comunicar o INDEA de Mato Grosso através do site da Rádio Paiaguás, Igor Gabriel. Obrigado pelas informações, a gente agora fala de outra importante cultura, o milho. No Paraná, iniciou nesta semana a colheita da primeira safra do grão. E quem nos traz os detalhes da colheita é o repórter Gustavo Vaz. Nesta semana, a colheita do milho no Paraná atingiu mais de 60 mil hectares, 14% da área estimada, para a primeira safra 2021-2022, de 437 mil hectares. A expectativa até o momento é que sejam produzidas 2 milhões e 700 mil toneladas. Esse é um dos temas abordados no Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, divulgado nesta quinta-feira. O documento é preparado pelos técnicos do DERAL, o Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Edmar Gervásio, técnico agrícola responsável pela cultura do milho no DERAL, relatou também as condições de lavoura e de mercado ao produtor. 39% tem condição boa da área a colher, enquanto que 37% apresentam condições medianas e 24% tem condição ruim no campo. Em relação ao mercado, de certa forma, é favorável ao produtor de milho. Neste momento, ou no mês de janeiro, a saca era cotada em torno de R$ 88,00, representando um avanço de 22% quando a gente compara a janeiro de 2021. No mercado internacional também houve uma variação em torno de 14% nos preços, e internamente o reflexo é maior, justamente porque você tem um efeito cambial e também tem o efeito da demanda interna aqui no estado do Paraná. Ela cresceu em 2021 e 2022, nesse início, justamente pelo maior consumo das cadeias de suínos e aves no estado. Quanto à segunda safra de milho, já foram plantados 257 mil hectares, 10% do previsto para esta colheita. A soja paranaense teve um avanço nesta semana e chegou a 11% da área total, estimada em 5,6 milhões de hectares. A produção obtida no campo até agora está abaixo da expectativa inicial e, em algumas regiões, as perdas superam 50%. Em relação ao trigo, o boletim informa sobre as cotações em janeiro, que tiveram grande volatilidade em Chicago, oscilando entre 740 e 830 centavos de dólar por buchel. No entanto, a última cotação foi de 760, abaixo do fechamento do ano passado. Esse alívio momentâneo nas cotações, somado ao mês de fortalecimento do real frente ao dólar, colabora para que as importações de trigo tenham uma situação menos crítica que no último trimestre de 2021. O boletim agropecuário completo você pode conferir em www.aen.pr.gov.br ou em agricultura.pr.gov.br. Obrigado pelas informações e a gente encerra o programa de hoje atualizando as cotações do milho. A saca de 60 quilos do grão está sendo vendida a R$ 100,00 em Campinas, São Paulo e o mesmo preço, R$ 100,00, em Erestim, Rio Grande do Sul, as duas maiores cotações. Já em Alta Mogiana, em São Paulo, o preço pago pela saca de 60 quilos é de R$ 98,00. R$ 97,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 90,00 em Rio Verde, Goiás, R$ 91,00 em Uberaba, Minas Gerais e R$ 83,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso. E com a atualização da cotação do milho, nós encerramos o AgroLink News desta sexta-feira. Voltamos na próxima segunda-feira com mais informações do agronegócio brasileiro. Até lá!